Já está disponível o primeiro episódio da websérie A Fantástica Máquina de Sonhos, gravada nos bastidores do SBT. A produção, que está no canal da TVZin no YouTube, tem roteiro de Iris Abravanel e revela curiosidades dos 40 anos da emissora. É que aqui no SBT existem muitos mistérios, e entre eles uma lenda. A lenda da Fantástica Máquina de Sonhos. Uma máquina que todo mundo vai querer descobrir como funciona. Ela é o ponto central da websérie produzida pelo SBT, que acaba de estrear. Que rufem os tambores! Esse é o Estúdio 3, onde grava o maior comunicador do Brasil! A história mostra as aventuras de quatro amigos durante uma visita aos estúdios do SBT em São Paulo. A turma descobre que a máquina de sonhos, onde são produzidas as novelas da emissora, está parada por falta de uma peça. Fazê-la funcionar outra vez é o desafio das crianças. A personagem Nath, interpretada pela atriz Sofia Safira, é quem lidera o grupo. Ela tem uma paixão enorme pelo SBT, pelos programas e principalmente pelas novelas. E essa mistura de paixão com curiosidade vai ajudar muito ela e os amigos dela a enfrentarem essa aventura. A inspiração para a fantástica máquina de sonhos veio das visitas feitas por grupos de crianças aos estúdios aqui do SBT. Principalmente, a setes como este, onde são gravadas as novelas infantis, o que foi suspenso com a pandemia. Por isso, foi preciso agilidade. Obedecendo a protocolos de segurança, do roteiro à gravação das cenas com tecnologia de cinema, tudo foi feito em apenas dois meses e teve como cenário os bastidores da emissora. O resultado saiu melhor que o esperado, segundo o diretor Ricardo Mantonelli. O público vai se surpreender com o SBT que ele nunca viu. Vai andar junto com a gente nesses corredores. Vai ver muito mistério, muita aventura, sobretudo, muita energia nos personagens, nos tipos que a gente criou. A websérie será exibida de graça no YouTube e no canal da TVZin, a plataforma de vídeos e conteúdos infantos juvenis do SBT. Serão 20 capítulos. Todas as terças e quintas, às sete da noite, um episódio inédito entra no ar. O primeiro já está disponível. O último será no dia 12 de outubro, dia das crianças. Até lá, muito mistério vai rolar. A fantástica máquina de sonhos é uma homenagem ao SBT nos seus 40 anos. É uma forma das pessoas que sempre compartilharam o carinho com a gente, estarem dentro dos bastidores e vivendo essa aventura com a gente.